Será que o romance saiu das telas e foi para a vida real? É o que especula a revista norte-americana InTouch. Segundo a publicação, a cantora e atriz Lady Gaga teria saído de sua residência em Los Angeles, na Califórnia, no mês passado, para morar em Nova York, na casa do ator e diretor Bradley Cooper. Os rumores de um caso entre eles começaram ainda na época das gravações do filme Nasce Uma Estrela e ficaram mais fortes após a cantora terminar o noivado, ainda em fevereiro. A recente separação entre o ator e a modelo russa Irina Sheik só aumentou os boatos. Segundo a publicação, Gaga teria levado seus pertences logo após a separação do ator. Bradley e Irina já iniciaram uma disputa judicial por patrimônio e pela guarda da filha Leia Desen, de apenas dois anos. A notícia movimentou as redes sociais. Isso porque muitos fãs torciam pelo romance do casal na vida real.